Violência contra qualquer um é revoltante, mas contra pessoas mais velhas faz a gente se sentir ainda pior. Aqui perto, em Novo Hamburgo, a vítima foi uma senhora de 70 anos. Um bandido que invadiu o apartamento dela teve a maldade de jogá-la da janela do segundo andar. Ela está agora no hospital. A repórter Ivani Schitts foi até Novo Hamburgo e traz para a gente mais informações. O delegado que está coordenando essas investigações sabe de tudo o que aconteceu dentro da casa, segundo o relato feito pela idosa no hospital. Delegado, foi uma violência muito grande contra essa senhora. De fato, nós também como policiais, nós ficamos muito surpresos com a ação desse indivíduo, porque ele pulou a grade de uma casa, adentrou nessa residência, subtraiu objetos, foi até o segundo andar dessa casa, onde, quando ele se deparou nesse momento com essa idosa, ele empurrou essa idosa pela sacada. Então, nós teríamos, no primeiro momento, um furto, que passou para ser um crime de roubo, e ainda estamos apurando uma eventual tentativa de homicídio, nessas alturas aí, pelo emprego da violência, dessa forma cruel, como ele desencadeou a sua ação, essa selvageria contra uma pessoa indefesa com 70 anos de idade. Já existe suspeito? Sim, nós já estamos diligenciando desde ontem à noite, e atualmente a nossa equipe de investigação já está na rua e nós já possuímos um suspeito desse crime. É um homem jovem, inclusive deixou um cachimbo de craque dentro da casa. O senhor espera prendê-lo nas próximas horas? Acredito que sim, estamos diligenciando nesse sentido para prendermos o quanto antes. O senhor espera prendê-lo nas próximas horas.